Abra os olhos do seu coração Veja o amor que há em mim Dedicado sempre a você estou Se vai de cega e não vê Esse amor Que sempre te dou Esse amor Abra os olhos do seu coração Vê quanto amor Entreguei a você Veja o amor Que sempre te ofereço Eu não esmoreço em dizer Você é sempre Meu grande amor Você é sempre Meu grande amor A noite tão fria Ao teu corpo estaria Você é sempre Esse amor Esse amor Você é sempre Você é sempre Você é sempre